Uma rotina diferente para mais de 200 reeducandas do Complexo Prisional de Aparecida. Extrações, restaurações, orientações sobre higiene bucal, foram alguns dos serviços levados ao presídio. A iniciativa, claro, foi aprovada por quem nem de longe esperava essa surpresa. A gente não imaginaria que ia ter essa possibilidade de a gente poder mudar um pouco o sorriso de cada uma de nós, e isso é muito bom pra gente. Em uma total demonstração de amor ao próximo, dentistas voluntários do grupo Missão Sorriso se uniram ao Programa Social Universal nos Presídios, o UNP, para ajudar a diminuir o sofrimento da população carcerária. A UNP tem feito um trabalho evangelístico, levando a palavra de Deus em todas as unidades prisionais do estado de Goiás, procurando uma mudança no interior das pessoas. Uma mudança de vida começando por dentro, através da palavra de Deus, da fé inteligente. Mas nós também cuidamos da área social, de tudo que envolve a vida da pessoa aqui dentro. E o cuidado com os dentes é muito importante, porque muitas sofrem com dores terríveis à noite, durante o dia, que impedem até de se alimentar. Foi um dia inteiro de prestação de serviços. Cada uma que foi atendida recebeu um kit de higiene bucal para garantir a manutenção do novo sorriso. Palestras também estão sendo dadas preventivamente, ensinando elas a cuidarem da higiene bucal, que elas tenham os cuidados, prevenindo para que não tenham dores futuras. Juntamente com a palestra, vem o kit da escova e do creme dental, onde uma especialista, porque todos são especialistas, vai ensiná-las a cuidar adequadamente dos seus dentes diariamente. Para a diretoria geral de administração penitenciária, o projeto social levado ao complexo de presídios vai muito além de obturações e extrações. Isso ajuda a diminuir a atenção dentro das unidades visionais, porque o preso vai observar que ele está sendo atendido. A diretoria geral de administração penitenciária, juntamente com a Igreja Universal, ela já está estudando outros eventos semelhantes a esse, para que sejam prestados não só para os reeducandos, como para os reeducandos, com a finalidade deles serem reinseridos e muitas vezes deles serem inseridos na sociedade. O trabalho foi mesmo intenso. Teve até confecção de prótese dentária na hora, resolvendo o problema de muita gente. A gente devolve o sorriso de imediato, então a pessoa que não tem nenhum dente, por exemplo, ela sai daqui com um sorriso. A gente entende que isso vai mudar a vida delas. E o resultado não poderia ter sido outro. Eu acredito que tem muitas mulheres aqui que às vezes nem sorri, não é nem tudo pela tristeza, né, mas por não ter aquele sorriso adequado. Então eu vou ter o meu, né? Então vai ser ótimo.